O que? Cêcero! São uma e meia da manhã e eu estou indo na farmácia agora comprar um teste de gravidez porque estamos suspeitando que a Suilã está grávida. Chegamos de São Paulo, nós estávamos gravando o troféu de ano de salvação, viemos de carro, seis horas de viagem, cansados demais. Aí a gente calculou o ciclo menstrual dela, viu que está atrasada a menstruação e enfim. Aí eu decidi vir aqui comprar o teste de gravidez que eu sou muito ansioso. Não me aguento. Então acompanha assim meus próximos capítulos para ver como vai ser o desfecho dessa história. Boa noite. Boa noite. Cê tem teste de gravidez, Clear Blue? Tem, ele é aquele corredor de trás onde ela passou ali, ó. Ah tá, obrigado. Comprei. Estou um pouco nervoso, gente. Meu Deus do céu. Não sei, eu não consigo nem expressar qual é o meu sentimento em relação a isso. Caso dê positivo esse teste. Corta o vídeo. Aparecemos aqui porque eu fui muito burro. Muito burro, gente. É porque eu não estava esperando zero. Eu também não estava esperando, por isso que eu não filmei. Tu ainda estava... Não, mas eu filmei o começo para postar no Instagram. É porque ele ainda pensou em eu quando foi comprar o teste e estava gravando. E eu nem sabia que eu estava gravando. Eu nem queria fazer o teste. Por quê? Porque o teste deu positivo. O grande está grávida. Só que eu não filmei a nossa reação. Que foi muito top. É, a gente filmou. A gente viveu o momento. Mas a gente não filmou. Porque realmente a gente não esperava que fosse dar positivo. Mas não fiquem tristes porque tem a nossa família inteira ainda reagindo ao anúncio da gravidez. Surpresa para a gente, né? Foi essa notícia de supetão. Então vamos cortar para agora a nossa viagem para a Bahia. Porque a nossa família mora em Porto Seguro, na Bahia. Então a gente vai para a Bahia. Agora no vídeo continuando. Vamos para a Bahia contar para a nossa família a notícia da gravidez. Então fica aí, não sai. Deixa o seu like, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. E vem com a gente. Bom, estamos aqui com a mamãe do pedaço agora. Indo ao mercado. Comprar ingredientes para uma tal de uma banoffee. Que não é vontade minha. É, acho que o desejo é assim. Acho que é que eu senti o desejo de Deus a gravidez. Problema nenhum. Problema nenhum. Por enquanto eu estou tudo bem tranquilo. É, bem tranquilo. Sem julho, graças a Deus. E que mantém assim. Verdade. Agora, a ficha ainda não caiu não. Não caiu. Às vezes me dá um lápis assim de... Mas... A minha ainda não caiu não. Não caiu não. Eu estou ainda em choque. Estou assustado. Muito assustado. Vamos no mercado agora comprar desejos. Não da mãe, mas do pai. Do pai. Por que eu quero ficar grávida sem frescura? Como? Sem sentir enjogo? Grávida sem... Não, sem ser grávida fresca. Mas acabou de começar a ser frescura ontem, né? Tem que esperar o que vai acontecer. Mas tem gente que já é muito grávida. Então, estou grávida. Amém. Eu acho que você vai ser mais fresca que você, sabia? Com certeza. Eu acho que você não é. Estou grávida. Vamos criar muito bem. Bem criada. A gente já contou para um monte de familiares da gente, amigos e tal. Mas nem meus pais sabem ainda, nem a irmã dela. Nem a mãe dela também sabe ainda. A gente vai contar pessoalmente. Vamos levar um presentinho. Com uma caixinha, com um sapatinho e tal, para contar essa notícia pessoalmente. Porque é a notícia da vida da gente. Pô, pensa aí. Meu Deus do céu. Estamos aqui na resenha. E agora os palpites da gravidez. Da gravidez que está licitada no sofá. Vocês acham que é o quê? Que é menino ou menina? Eu acho que é menina. Menina? Não. Eita. E tu acha que é o quê? Menino. Também acho que é menina. Tu acha que é o quê? Menino. 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 Eu vou esperar mais um pouquinho para que você... Mas fala, não. Um palpite. Só um palpitezinho. Um palpite. Um palpite. Menino. Menino. Bispinha. Bispinho. O que você acha? Eu queria uma menina. Tá, mas o que você acha? O que você, mamãe, sente? Eu acho que é menino. Mas eu queria uma menina. A cara dela. Bispinho. A criança vai ver esse vídeo depois. Eu falo assim, ah, você não queria, né? Bom, alguns dias se passaram desde a descoberta que teremos um bebê. E hoje estamos indo para a Bahia, Porto Seguro. Porque, para quem não sabe, a sua família mora em Porto Seguro, na Bahia. Então a gente vai contar pessoalmente. A gente preparou uma surpresinha para eles com uma caixinha, com um sapatinho, com roupinha de bebê para entregar para eles quando a gente chegar lá. Então a gente está muito ansioso para saber a reação deles quando eles descobriram. Vamos embora. Bom, paramos aqui em Campos dos Goitacazes para alimentar, é distante, né? Não pode ficar muito tempo sem comer. Agora tudo muda, né? Agora a rotina é diferente. Tem que parar para comer. Almoçar. Almoçar direitinho. Não pode. Tem que ter tudo certinho. Muito bem. Alimente minha criança. Alimente. Satisfação. Uma cara de satisfação. Já é o dia seguinte a nossa viagem, a gente saiu de casa ontem. Paramos aqui no Espírito Santo porque eu aproveitei a passagem para gravar um projeto com uma cantora amiga. E agora a gente vai começar a escrever a cartinha. E agora vamos começar a escrever a cartinha que a gente vai entregar junto com o presente. Quando a gente parar em algum lugar, eu vou mostrar para vocês a lembrancinha que a gente vai entregar para eles. O sapatinho com a roupinha e tal. E aí agora vai ser a hora de escrever uma carta para eles lerem quando eles abrirem o presente. A gente é surpresa com a revelação de que teremos um bebê. Estamos muito ansiosos. Vamos seguir a viagem que falta mais ou menos umas oito horas ainda de caminho de chão até chegar lá. Então, continuem com a gente acompanhando aqui essa saga da revelação do nosso baby que está a caminho. Vamos embora. Estamos aqui na última cidade do estado do Espírito Santo, São Mateus, para comer alguma coisa, alimentar essa criança. Pensa na criança. Eu não sei se a criança está com fome ou se ela está com a zona de desculpa. Tem quatro horas que eu comi, gente. Quatro horas. Ela diz que ela está morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Isso aí não. Essa criança está estranha, viu? Está estranha. Aqui. A caixinha do presente surpresa é essa aqui. E aí, quando ela abrir a caixinha, vai ter um sapatinho escrito xodó, sou xodó da vovó e do vovô. A cor é essa porque não tinha outra opção de cor, então a gente comprou o azul marinho, mas a gente não sabe se é menino ou se é menina ainda. Mas vai ser esse o presente surpresa. E eu tenho certeza que a menina vai cair para trás quando ela pegar isso aqui, né? Minha mãe e meu pai vão ficar malucos. Cheguei! Cheguei em Porto! Já estou em casa! Graças a Deus! Não está por cima não, porque eu estou feia. Está feia? Estou fazendo o mesmo aqui, né? Estou bem de fluorescente, que vai trabalhar. Alguém tem que trabalhar aí nessa casa, não é não? É. Alguém tem que sustentar tudo aí. Mas eu trouxe um presente, eu trouxe um presente. Eita! Trouxe. Para quem? Para os dois. Ah, que mentira! Estou falando sério! Estou falando sério! Ah, eu fiquei rico! Caraca, presente! Trouxe! Já estou aqui com a primeira parte do presente na mão. Eita, puxa! Primeira parte do presente, que é a melhor vida. O que você vai ver vai ser você. Aí você vai pegar esse presente. Não, mas já pega a outra parte. Então, você vai pegar esse presente aqui e vai ler em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, eu vou te entregar o presente do presente. Ah, eu vou passar mal! Eu estou passando mal! Pedro, espera! Eu vou te entregar. Não, eu vou estar aqui. Ele vai lendo, eu vou precisando. Vixe, eu já estou passando mal! Entendeu? Está para o filme, eu vejo. Sim, sim! Está passando mal? Eu estou aqui, eu estou passando mal! Ah, meu amigo, vai! Vai, vai, lendo! Ai, meu pai do céu! Eu já estou fazendo, eu estou gelando! Está gelando por quê? Leal! Leal! Vocês acharam que esses mais de mil quilômetros foram à toa? Vai, meu amigo! Vocês não fazem ideia do quanto esse dia vai marcar a vida? Nossa, história! Mentira! Mentira! Hoje o novo ciclo se inicia. Mentira! Um ciclo lindo e cheio de amor. Mentira! Dentro dessa caixa de presente. Ah, me dá logo, pisa, não vou passar mal! Contém... Algo mais profundo do que somente o que verão. Esse presente tem herança e um primeiro... Já não estou entendendo, não tem nem o que verão. Vai, vai, lendo! E o elemento da promessa. Agora só faltam... O quê? Um dia. Um... Cê! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu vou ser um filho muito feio! Eu vou ser um filho muito feio! o meu Deus do céu agora sim a voz do vovô meu Deus do céu então foi isso a primeira parte a primeira parte foi compreendendo muito feliz muito feliz